E agora trazendo um pouquinho mais sobre outro ponto. Ontem a gente teve a abertura do ano legislativo, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele deu recados bem claros para o governo, disse que a Casa Baixa não é só uma carimbadora. Como vai ser a relação agora do governo com o Arthur Lira? Ano passado foi um ano muito bom para o governo, tiveram aprovações de diversos programas, como até a reforma tributária, que foi o marco do governo. Mas esse ano a gente já começou de uma forma diferente, o discurso mais... Como que vai ser essa relação? Sinceramente, gente, é assim. Eu acho que... Sabe aquele negócio de lugar de fala, né? Ontem cada um lá estava no seu lugar de fala. Quer dizer, o Arthur é uma pessoa muito hábil do ponto de vista do dia a dia, da política, da negociação, da condição da casa. Ele fez o discurso que os líderes, que o apoiam, que os setores que o apoiam, esperavam que ele fizesse. Quer cobrar mais participação do legislativo, mais agilidade na liberação das emendas. Essas coisas que sempre o presidente da Câmara vai dizer. Como um líder da bancada, quando ele sai da bancada dele, ele vai lá com o presidente da Câmara e diz, olha, minha bancada quer mais agilidade, quer isso, quer aquilo. O judiciário fez a mesma coisa, o Pacheco também, nós também. Então, ontem era o momento de cada um dar o seu recado. Eu não vejo dificuldade. Nós tivemos o ano D23, que foi um ano excepcional. Assim, se tu olhar para o Brasil no final D23, nós tivemos um PIB na casa de 3%. Quando o presidente Lula foi a Hiroshima, em março, a senhora representante do FMI brigou com ele que o Brasil não cresceria mais de 0,9%. Chamos 3%. A menor taxa de desemprego desde 2014. A inflação sob controle. O saldo da balança comercial. A política de juros começou a cair. Aprovamos o marco fiscal. Aprovamos a reforma tributária. Olha o extraordinário resultado que nós tivemos em 23. E eu não vejo diferença para 24. É um ano eleitoral, é um ano que tem que começar a preparar a sucessão da Câmara e do Senado. Na medida que os atuais presidentes não podem ser candidatos à reeleição. Naturalmente, isso sempre é o momento de articulações, de efervescência, porque nós não podemos permitir que isso prejudique o país, é a pauta do país. Mas o presidente Lula é uma pessoa muito habilidosa, do ponto de vista do trato da política. Eu não vejo que a gente vai ter qualquer dificuldade. Mas a gente viu também que, por exemplo, além do Alexandre Padilha fazer essa comunicação ali com o Congresso, ele também vai contar agora com a ajuda da Tebet, também do Rui Costa. A relação com o governo está um pouco abalada com o Congresso, para ter também essa ajuda, ainda mais com esse discurso que a gente viu ontem do Arthur Lira. Ou está tudo bem, como a gente viu ano passado? Tem alguma coisa que tenha sido... Se abalou alguma coisa nessa relação? Gente, olha só, eu também leio muitas coisas, e muitas coisas eu fico sabendo quando eu leio na imprensa, inclusive. Até a meu respeito, às vezes, eu fico sabendo de coisas quando eu leio. O trabalho da articulação política é um trabalho coordenado pelo ministro Alexandre Padilha, mas que envolve todo o governo. A ministra Simone Tebet vai ajudar? Com certeza. Como ajudou? O ministro Renan Filho vai ajudar? O ministro Jader? O ministro Valdez? O ministro Silvinho, o ministro Fufuca? Com certeza. Porque é da natureza da relação que se estabelece com o governo, com os partidos que compõem a base do governo, esse trabalho permanente de diálogo e de articulação. Então, é evidente que cada um de nós tem uma referência numa determinada bancada, num determinado setor da sociedade. Então, o ministro Padilha precisa, cada vez mais, ter esse suporte, que é o suporte de todos nós, para que ele possa continuar exercendo a atividade que ele exerce, com o respaldo do deputado Zé Guimarães, do senador Jacques Wagner, do senador Randolfe, que são nossos porta-vozes dentro do Congresso. Mas ele é um ministro muito prestigiado. Eu repito para vocês, gente. Você sabe que eu fui líder da bancada e eu me orgulho muito de ter sido o único parlamentar na história do PT que foi líder mais uma vez. Eu já fui presidente da Comissão de Orçamento, eu já fui muitas coisas dentro da Câmara e sei bastante como é que funciona o parlamento. Agora, o período da formação dos blocos, da escolha do presidente das comissões, é o período de efervescência dentro da casa. O que os líderes esperam do presidente? Que ele vá lá para falar, olha, governo, tem que nos respeitar mais, dá uma aquecer no ano eleitoral, é nós que estamos lá na ponta, é nós que falamos com os prefeitos, com os vereadores, nos ouçam mais. É da natureza dessa relação do parlamento com o executivo. O senhor acha que o discurso do Lira foi só retórico? Ou o senhor acha que há um problema com padilha específico? A retórica é parte da construção do processo político. A retórica não é uma coisa à parte, ela integra, e ela repercute, ela cria fatos e ela interfere no geral. Mas, sinceramente, gente, eu não vejo nada que não possa ser superado, eventualmente, se teve um ruidinho aqui, um ruidinho ali, numa comunicação, isso é uma questão menor, que acontece no dia a dia do trabalho. Mas teve esse ruido? Eu desconheço, desconheço. Não sei assim, nem o fato objetivo, nem o fato concreto, que pudesse, às vezes, uma incompreensão, uma determinada portaria, uma forma de execução. O senhor acha que estão pegando pesado com padilha? Não. A gente é muito, a gente é muito acostumado também, né? Então, nós, ministros, que estamos ali mais no dia a dia, próximo do presidente, e a gente sabe que, de certa maneira, somos também um anteparo, né? Do governo como um todo. Então, eu até brinco com as pessoas, né? A culpa, em primeiro lugar, é da comunicação, né? E isso é uma coisa muito comum, né? As pessoas, ah, não, fulano trabalha bem, o problema dele é que ele se comunica mal. Então, a comunicação, a comunicação, a articulação política, e a casa civil, são, de certa maneira, se nós jogássemos no 3-5-2, né? Seriam os três zagueiros. Seriam os três zagueiros ali, que estão mais na... Na contenção. E mais a AGU, espécie de um líbero, que corre por trás. O Lula é o técnico ao gol, O Lula, você sabe que o presidente Lula gosta muito de futebol, né? E está incomodado agora com o Corinthians. O Corinthians perdeu quatro partidas em cima da partida, demitiu o técnico. Pouco tempo esse. E no início do ano, quando a gente começou a trabalhar, vocês vejam que o nosso governo é um governo de craques. É o timaço. Quando o Lula subiu, em 2002, né? ele não tinha, por exemplo, sete, oito ex-governadores do Ministério. Cada um com oito anos de mandato, consagrados, com ótimos índices de avaliação e gestão, que chegaram aqui com muita força. Alguns eleitos senadores, outros fazendo seus sucessores. Você tem quatro ex-candatos a presidente da República. Você tem o Alckmin, você tem a Marina, você tem o Haddad, você tem a Simone. Quatro, né? Você tem presidentes de partido com muita força, como o Lupe, como a Luciana. Você tem pessoas hoje que postam aqui até o Leonardo DiCaprio em um partido que elas falam sobre determinados temas. Estou dizendo isso para ver uma noção da repercussão internacional, da força, da voz e da posição de alguns ministros. Como é que tu administra tudo isso aí? Um timão de craque. E o presidente, numa reunião, ele falou, olha gente, seguinte, aqui todo mundo é craque do time. Agora vocês foram convocados para jogar na seleção. E quando vem jogar na seleção, as pessoas têm que se adaptar a um outro esquema tático, a outra forma de jogar. E normalmente no Estado é bem provável que o time jogasse para ele, para o governador. Ele era o camisa 10, todo mundo jogava para ele para fazer o gol. Agora o camisa 10 é o outro. Então, não tem política de ministro, não tem política de setor, tem a política do governo. Quem é o nosso craque no nosso time? O nosso craque é o presidente Lula, o nosso camisa 13. Então, montar essa estratégia também leva um tempo. No início tinha muito ministro que batia a cabeça. Porque você pega um cara que foi governador há oito anos, ele cuide de todos os assuntos do Estado. Aí ele chega aqui e ele só pode tratar da área dele. Da área dele. Ele tratava de tudo. Ele chega no Estado, tem temas que estão em outras áreas de outros ministros. Ele dá uma declaração aqui no repercute. Os ministros também precisaram e se ajeitando as suas equipes de comunicação, as suas equipes de agenda. Mas hoje o governo está muito mais equilibrado, muito mais estabilizado. Ministro, para a gente encerrar esse assunto especificamente, o Corinthians demitiu o Mano, a Seleção demitiu o Diniz. O Lula vai trocar ou não vai trocar o Padilha? Não. Claro que não. Pelo contrário. O ministro Padilha ministrou prestigiado pelo presidente Lula. Ele permanece, então? Com certeza. Mas quem se discutiu? Eu estou dando aqui a minha opinião, a minha percepção por tudo aquilo que eu acompanho. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.